Pô, não, né? Nossa, que bonito, canal de tozinho. Eu vou pegar um ponto de um monte de ar. Eu vou pegar um monte de ar. Eu vou pegar um monte de ar. Eu vou pegar um monte de ar que eu quero que todo mundo veja. Eu vou pegar um monte de ar. Você tá com o monte de ar. Brincadeira. Ah, olha o que você tá falando, meu filho. Nossa, que coisa bonita. Agora que eu vi que tem um condicionado portátil aqui dentro. Tem um condicionado ligado. Olha, eu vou gravar quando der dois minutos eu vou desligar. A tia é que você vem. Tá, só a tia. Você sabe que tem como desmaiar eles, né, com arma. Tem arma de sono, né? Tira, tira, né? Precisa matar o cara. Porque se você matar vai fazer muito barulho. Você vê, né? Quem que é? Gustavo, quem que é? Ô, Gustavo. Oi. Quem que era? Olha aí. Olha, isso que eu, né? Você vê. Eu tô aqui só pra perguntar de mim, eu não tô fora, não tenho moral. Ah, maldito. Eu posso mostrar como branca, galera, uma mudoura e... Será que você vai ir pra trás do ônibus? Eu vou deixar. Vai, do ônibus. Eu já joguei essa parte. Não sabia, né? Espera lá, quem que você tá esperando aí? Ah, acabou. Três minutos e pouco. Para o seu carinha e olha pra câmera. Pra dar um final feliz.